Bebê-pim! 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 Boas maneiras! Eu estou com fome! Parece gostoso! Essa não! Por favor, boas maneiras na mesa! Lave as mãos antes de comer Porque você está com as mãos sujas Lave as mãos antes de comer Agora você tem boas maneiras Lá, 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 boas maneiras Lá, 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 na mesa Lá, 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 boas maneiras Nós temos boas maneiras Isso é gostoso! Você devia provar! Essa não! Por favor, boas maneiras na mesa! Mastique de boca fechada Pra comida não sair Mastique de boca fechada Agora você tem boas maneiras Lá, 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 boas maneiras Lá, 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 na mesa Lá, 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 boas maneiras Nós temos boas maneiras Nós temos boas maneiras Eu, eu, eu primeiro! Essa não! Por favor, boas maneiras ao brincar com seus irmãos Fila, fila, façam fila Devagar e mãos ao lado Fila, fila, façam fila Agora você tem boas maneiras Lá, 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 boas maneiras Lá, 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 quando brincar Lá, 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 boas maneiras Nós temos boas maneiras É! Ah, sim! Essa não! Por favor, boas maneiras quando espirrar Cubra a boca quando espirrar Use um lenço e lave as mãos Cubra a boca quando espirrar Agora você tem boas maneiras Lá, 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 boas maneiras Lá, 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 quando espirrar Lá, 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 boas maneiras Nós temos boas maneiras É! Essa não! Por favor, boas maneiras na rua Não jogue lixo no chão Jogue o lixo na lata de lixo Não jogue lixo no chão Agora você tem boas maneiras Lá, 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 boas maneiras Lá, 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 na rua Lá, 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 boas maneiras Nós temos boas maneiras É! Lá, 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 na mesa Lá, 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 no parquinho Lá, 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 na rua Nós temos boas maneiras É! Vamos ter boas maneiras Aperte o botão e inscreva-se Tchau! 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 Obrigado.